Os Brinquedos Yo-Yo são divertidos, Betoes! Você tem razão, Beu! Vamos tentar um truque! O truque do Volta ao Mundo! Vai, Yo-Yo! Pijamístico! Estamos melhorando nossos truques com o Yo-Yo! Então vamos tentar novamente, Beu! Precisamos de Yo-Yo's novos, Betoes! Onde vamos comprar Yo-Yo's, Beu? Vamos pensar... Na loja do rato! Geleca! Perfeita para coleta de brinquedos! Olá, rato! Oi, bananas! Me pegaram de surpresa! Desculpe, rato! Onde é que foi a geleca? Oh, pelos meus bigodes! Queremos Yo-Yo's novos, rato! Você tem algum? Yo-Yo? Quer dizer que estão brincando com Yo-Yo's outra vez? Oh, não! Não precisa ter medo de Yo-Yo's, rato! Yo-Yo's são muito seguros! Eu sei que Yo-Yo's são muito seguros! Menos quando estão nas mãos de certos bananas! E que tal esses Yo-Yo's? Isso! Podemos ficar com eles? Eu sinto muito, bananas! Vocês não podem! Porque eles são para os bebês do mato! Bebês do mato? Os pequeninos que vivem longe no interior e que não tem nenhum brinquedo! Pequeninos que não tem nenhum brinquedo? Isso não me parece bom! E é por isso que estamos recolhendo estes brinquedos para mandar para eles! Então, é como dar presentes? A ideia é essa, bananas! Ah, tem algum brinquedo que querem dar? Claro que temos! Nós voltamos já já! Que brinquedo daria o melhor presente, B2? Acho que esse... Pronto! Os blocos de montar! Bananástico! Sempre brincamos com os blocos de montar! E os bebês do mato vão adorar brincar com eles também! A gente sempre brinca com eles! É um dos nossos brinquedos favoritos! B2, se nós dermos os blocos... Nós não vamos mais poder brincar com eles! E esse é o nosso brinquedo preferido! De volta à caixa de brinquedos! Vamos dar um outro brinquedo! Tão bom quanto os blocos de montar! Mas não um que seja o nosso brinquedo preferido! Essas! As bolas de gude! Talvez as bolinhas não sejam o melhor brinquedo! Vamos olhar outra vez! Olha só! Um baldinho! E uma pazinha! Pijamístico! São brinquedos perfeitos pra dar, B2! Todo mundo adora fazer castelos de areia! Como a gente ia fazer amanhã! Lá na praia! Espera aí, castelos de areia? Lá na praia? Mas se dermos nosso baldinho e a pá... Não vamos mais poder fazer nossos castelos de areia! É... Também estão entre nossos brinquedos preferidos! Talvez sejam nossos brinquedos mais preferidos! De volta à caixa de brinquedos! Temos que escolher outro brinquedo! Mas esta vez escolhemos um brinquedo... Vai ficar escolhido e pronto! Mesmo que seja um dos nossos preferidos! Encontramos o brinquedo, B2! É perfeito, B1! Nosso presente de brinquedo! Vamos levar pra coleta de brinquedos! É uma ideia pijamística, B1! Acho melhor apanhar as bolinhas de gude também! Outra ideia bananástica, B2! Esse é o nosso brinquedo para os bebês do mar! E nós não vamos mudar de ideia! Não importa o quanto a gente adore! E nem que seja um dos nossos brinquedos mais preferidos! Não importa o quanto seja o mais preferido de todos os brinquedos! Ou que a gente tenha desde que éramos bananinhas! Nós não podemos dar esse, B2! Tem razão, B1! Obrigada, bananas! Este trenzinho de brinquedo vai ser um presente maravilhoso! Vou levar os brinquedos pra casa e deixar todos bem limpinhos! Eles vão ser levados amanhã! Obrigada pelo trem! Mais! Mais! Estamos com um problemão, B2! Temos muitos brinquedos preferidos, B1! É difícil dar qualquer um deles! Mesmo que no fundo a gente queira dar alguma coisa! Olha que brinquedo fabuloso as bananas deram! Foi muita bondade deles! Porque os bananas adoram esse trem de brinquedo! E amanhã os bebês do mato vão adorar também! Nunca mais vamos ver o nosso trenzinho! Estou triste porque ele vai embora! Já sei! Vamos dar outro brinquedo para os bebês do mato! Isso! Vamos fazer uma troca! Mas primeiro temos que pegar nosso trem de volta! Sem deixar os ursinhos saberem! Aqui está a nossa chance, B1! Os ursinhos não estão por perto, B2! Nosso trem! Não está aqui! Olhe com cuidado, B1! Eu estou olhando, B2! Eu não estou vendo! Eu também não estou vendo! Alguns dos brinquedos quebrou? Tomara que a gente não tenha quebrado nada! Está tudo bem, bananas! Nenhum dos brinquedos está quebrado! Bananástico! Aqui está o trem, bananas! Obrigado, Lulu! Se não querem dar o trem para os bebês do mato, está tudo bem! A gente sabe que é difícil dar um brinquedo! Mas vocês têm tantos brinquedos, bananas! Será que não podem dar nenhum? Não conseguimos decidir! São tantos brinquedos preferidos! Eles são todos nossos preferidos! Nós adoramos todos eles! Todos eles? Está pensando o que eu estou pensando, B2? Eu acho que sim, B1! É hora de escolher! O que os bananas vão fazer agora? Eu nunca sei o que os bananas vão fazer! Tchau, tchau! E lá se foram! Tomara que as crianças se divirtam tanto quanto a gente se divertiu! O que vocês fizeram foi lindo, bananas! Mas deve ter sido difícil dar todos os seus brinquedos! Até que não! Como a gente não conseguiu escolher um brinquedo para dar... A única alternativa era dar todos os nossos brinquedos! E uma vez que decidimos isso... Foi muito fácil! Mas agora vocês não têm mais nenhum brinquedo para brincar, bananas! Mas nós logo vamos ter! Para a loja do rato! De que brinquedos eles estão falando? Mas será? Oh, não! Não façam isso, bananas! Os ioiôs não! Eu tentei convencer os dois ursinhos, mas eles insistiram! Está tudo bem, pessoal! Somos ótimos os truques com ioiôs! Nós vamos mostrar a vocês como é a volta ao mundo! Vai, ioiô! Volta ao mundo! Quem sabe a gente precisa praticar mais um pouco! Só mais um pouquinho! Oh, bananas! Versão Brasileira DPN Santos Transcrição e Legendas Pedro Negri